O sentimento de transtorno, porque uma pessoa chegar destinada a fazer o que ele fez, ocasionar duas mortes e mais cinco feridos, a gente nunca imagina que fosse acontecer isso tão próximo a nós. Então foi uma grande tragédia, foi uma coisa que marcou bastante, não só eu como proprietário, como também as pessoas que frequentam a vizinhança em si. Então é muito triste ter acontecido isso aqui e também pela imagem do local, mas vamos seguir em frente. O depoimento que você acompanhou é de Vinícius Arruda, proprietário da cancha de bosta localizada no distrito de Água Negra, em São Martins da Serra. Na noite de domingo, dia 3 de outubro, uma briga no local resultou na morte de duas pessoas e outras cinco ficaram feridas. Um PM que estava de folga é o acusado dos crimes. Vinícius conversou com a nossa reportagem e relembrou os fatos daquela noite. Ele chegou, ele já chegou embriagado, né? Duas ou três oportunidades, ele chegou no balcão, conversou comigo e disse Ah, hoje eu tô afim de incomodar, hoje eu vou fazer alguma coisa. E daí saía pra fora, voltava, mostrava a faca que ele tinha na cintura, ele disse, ah, vou me incomodar, dava um tapinha na faca, mostrava a faca, todas as ameaças que ele tava fazendo no balcão, dizendo que queria fazer alguma coisa. Então, tentando evitar, eu mandei ele embora. E ele puxou da faca e foi em direção às pessoas que estavam ali. E nisso, o Carlos Maia, pra se defender, puxou uma faca também. E daí eles definiram golpes um ao outro. E quando ele, quando conseguiram conter ele, ele fez o uso da arma, fez o uso da arma e saiu disparando. Há sete meses, Vinícius alugou o estabelecimento comercial e está administrando o local. Vinícius relatou que planejava fechar o bar às oito e meia da noite, momento em que a briga teria iniciado, mudando totalmente o rumo daquela noite de domingo. As pessoas feridas estavam na frente do bar, naquela posição ali. E o responsável pelas vítimas estava ali na frente também, só que do outro lado deles. Segundo relatado por Vinícius, uma das vítimas puxou uma faca para se defender e todos os feridos tentaram conter o agressor, mas foram machucados com golpes de faca e alguns foram baleados. Foi muito rápido, entendeu? Porque eles estavam no canto ali, então ele puxou a arma e só foi atirando. O único que eu tenho certeza é que ele saiu e atirou mesmo, mirando, foi o Carlos Maia. Os outros não tinham como ver. Então, provavelmente, foi ali para soltarem ele e estava na frente dele e ele atirou. O policial militar, acusado de matar duas pessoas e deixar outras cinco feridas aqui nesta cancha de bocha, se apresentou na unidade da Brigada Militar, onde ele atua como tenente em Santa Maria. Ele entregou para a perícia a sua arma, uma pistola 9mm. Em seguida, ele foi até a Delegacia da Polícia de Pronto Atendimento, hoje também relatou os fatos. Após ser ouvido pela Polícia Civil, o PM foi liberado. Pelo que o autor teria dito em interrogatório, a partir do momento que ele perdeu a faca que ele estava e tinha diversos indivíduos ali armados com faca, ele teria utilizado a sua arma de fogo para desferir, e cessar para ele, né? Obviamente, a gente vai verificar se aconteceu ou não, no ponto de vista dele, para repelir uma injusta agressão. E aí ele acabou matando dois indivíduos ali no local e ferindo outros. A gente vai apurar aí, enfim, a gente tem algumas pessoas para serem ouvidas, enfim, também tem as vítimas. Depois de encerrar a instrução, a gente vai poder definir realmente o que realmente aconteceu, se houve uma provocação a ele ou se realmente ele provocou as pessoas. O bar ficou fechado na segunda e terça-feira de manhã. Na terça à tarde, o proprietário reabriu o local. Tá o clima amigável que sempre foi? Esperamos que sim. Tchau, tchau.